Uma vez eu quero agradecer você, nosso cliente, que está com a gente até agora, que tem feito sentido a palavra time acima de todas as coisas e é essa mentalidade forte que a gente quer criar na mente das nossas crianças para sairmos dessa crise melhores e mais fortes, juntos. Galera, esse mês ainda vocês receberão um kit de robótica para a criança fazer um desafio em casa, mão na massa, um pouco fora do computador, do celular, ela vai pegar, ela vai ter que montar, é um desafio. Em vez de você presentear ela com um brinquedo, ela vai receber esse kit desmontado, ela vai ter que montar o próprio brinquedo. Então isso que é legal, funciona muito, estimula muito a criatividade e ela pode desmontar e montar de novo para entender como funciona cada componente eletrônico que vai no kit, tá bom? Ela pode personalizar, pintar, porque é a pecinha de MDF que vai, ela pode pintar, ela pode aumentar, ela pode a partir dali criar outras coisas. Essa é a mentalidade que a gente quer criar nas nossas crianças, tá bom? Então, a previsão é que até dia 15, cada criança receba em casa, ou aqueles clientes que puderem vir aqui pegar também, tá bom? Nós estamos finalizando, até sexta-feira vai estar pronto. Então, a gente vai estar enviando para a casa de vocês, essa novidade ficou muito bom. Uma coisa legal também, vai uma atividade em inglês para a criança fazer de acordo com a atividade. Sabe que, você sabia que tem muitas crianças que aprendem inglês jogando videogame? Eu tive um aluno que foi para a África do Sul comigo e ele aprendeu inglês jogando videogame. Então, nós não somos especialistas em inglês e nem queremos ensinar inglês para as crianças, mas nós queremos que elas tenham contato com o inglês. Por isso que a gente enviou esse desafio no papel em inglês para ela fazer também nesse kit, que a gente vai enviar, tá bom? Então, se por acaso a criança pegar o kit e não der certo alguma coisa, não se apavore. Porque atividade maker é isso. É, como eu posso resolver esse problema que apareceu? Como eu posso ser criativo para inovar e persistir para resolver esse problema, que são as habilidades do profissional do futuro? E a nossa vida é muito assim, né? A gente planeja as coisas e elas, às vezes, não saem como esperado e a gente tem que se virar nos 30. Um profissional de sucesso, no dia a dia dele, ele tem que tomar diversas decisões sobre diversos problemas que acontecem. E é essa mentalidade que a gente quer criar nas nossas crianças. Se o seu fio foi um pouquinho mais comprido, como que você pode cortar ele para adaptar? Ou mais curto, como que você pode fazer? Se o seu LED, por acaso, ele queimar, aí não tem jeito. Tem que pedir outro LED para a gente, tá bom? Então, mas vamos sempre estar analisando e vendo o que nós podemos fazer. Essas atividades maker de robótica em casa é para despertar e fazer com que as nossas crianças cresçam. Fique com a gente e previsão até dia 15, todos vocês com esse kit, tá bom? E aí E aí E aí